Olá, bem-vindos ao programa Fleroma, Coaching e Terapia para Cristãos Feridos. Eu sou Silvana Mara, sua coach e terapeuta. E nesta série aqui nós vamos estar falando sobre o que são as partes e como você vai aprender a percebê-las, como encontrar suas partes. Identificando as partes. Quando você fecha os olhos e foca dentro de você, haverá muitas coisas que você vai perceber. Você vai perceber sensações, diálogos internos, pensamentos, imagens, memórias e emoções. Quando os seus olhos estão fechados e você se volta para dentro de si mesmo, tudo o que você perceberá será você. O foco está em você e nas suas partes. Talvez você já esteja consciente de uma parte, uma situação, um problema, uma reação que sempre se dá na mesma situação, você reage da mesma maneira. Você já está consciente de uma parte. Quando você está consciente de uma parte, de uma situação, um problema ou uma reação, a isso nós chamamos no sistema familiar interno de trilha. Você simplesmente segue as pegadas deixadas por essa parte. você vai observar a situação, o problema, a sua reação naquela situação, como que você se comportou, como que você sentiu, quais os pensamentos negativos que levaram você a comportar-se da forma que você se comportou. E assim nós seguimos uma trilha, vem deixando rastros emocionais, vem deixando rastros de comportamentos destrutivos no nosso dia a dia. E como que eu sigo a trilha da parte? Eu vou prestando atenção nas coisas que ativam aquele estado emocional. Quando você foca na parte ou nas partes, você vai perceber que há muita coisa acontecendo dentro de você. Mais de 40% do nosso dia, nós vamos estar dando respostas inconscientes e automáticas nas situações e nos problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Quem vai estar respondendo a essas situações na forma automática são as partes. E se você se dedicar em prestar atenção, olhar, observar, anotar, você vai perceber que uma das partes se destaca. É como se a parte dissesse a você, olha eu aqui, olha eu aqui. As partes trabalham duro dentro do nosso sistema psíquico. Elas trabalham duro dentro de você. E você nem percebe que elas estão no automático e você está respondendo à situação emocional, você está respondendo ao problema, você está respondendo em modo parte. Como nós temos muitas vozes dentro da nossa cabeça, às vezes essas partes entram em conflito entre elas. Algumas vezes nós trancamos algumas partes por elas serem muito prejudiciais a nós e aos outros. Nós trancamos essas partes com medo delas virem à tona. Mas de vez em quando essas partes escapam e aparecem no nosso sistema psíquico. Quando elas escapam, elas põem medo nas outras partes e se engajam em atividades destrutivas ou causam estragos nos nossos relacionamentos pessoais. Do ponto de vista teológico, todas as partes são prejudiciais. Por quê? Porque elas vão colocar pressão negativa no nosso sistema psíquico. São pensamentos negativos, são crenças negativas, limitantes. são emoções negativas. E uma vez que nós temos emoções negativas, crenças negativas, nós vamos nos comportar de forma ruim. E ao comportar de forma inadequada, nós vamos pecar. Então, essas partes põem pressão no nosso sistema psíquico e nos levam a tomar ações que nos separam da vontade de Deus. Nós temos vários tipos de partes. Nós temos as partes protetoras, os gerentes ou bombeiros e nós temos os exílios. No nosso psíquico, nós podemos ter todas essas partes interagindo ao mesmo tempo. Nós podemos ter uma parte crítica, uma parte sempre ocupada e uma criança envergonhada. Todas as três vão estar competindo dentro do seu sistema psíquico, sentadas na cadeira da sua consciência. Você vai estar em estado de confusão mental. Ao mesmo tempo que você está lá fora, você tem várias atividades para fazer e não faz. As atividades importantes você não faz e fica fazendo atividades menores, não produtivas. Aí, do outro lado, tem um eu crítico, tem a sua parte crítica, te criticando porque você estava arrendo a calçada ao invés de estar respondendo um e-mail urgente do seu gerente ou ajudando o seu filho com a escola. Então, a parte crítica vai estar te criticando. E também, lá na cadeira da consciência, você vai ter uma criança envergonhada, que é a responsável por você estar nesse tumulto emocional. Essas partes ou subpersonalidades entram na nossa vida através de um trauma emocional ou de um fardo emocional. Como as partes estão carregando um fardo pesado, um fardo emocional ou trauma, Então, talvez, você e eu tenhamos internalizado partes críticas e partes infantis, cheias de criticismo, culpas e que frequentemente carregam os fardos de baixa autoestima, de desvalorização pessoal ou a sensação de ser odiada, mal amada ou a criança se sente rejeitada. O psicanalista Jung chama essas partes de complexos e esses complexos ou essas partes subpersonalidades entram nas nossas vidas através de trauma emocional. No programa Fleroma, você vai ter contato com essas partes, você vai entrar em contato com as suas partes e vai ser também curado emocionalmente com a ajuda do Senhor, do Espírito Santo, de Jesus. Você vai passar por um processo de cura interior e libertação. Lembrando que essas partes agregadas à sua personalidade são espíritos malignos que entraram via trauma de infância ou pode ter sido na vida adulta, mas que entraram via trauma. Então, aquele momento da sua vida em que acena a uma memória negativa do passado, esse momento você vai ser recuperado. Você será libertado ou liberado do seu trauma. Você será completamente livre de emoções negativas, de comportamentos ruins e dos protetores ou subpersonalidades que tomam aí a cadeira da sua consciência e vivem a vida deles como se fosse você. Para tal, você precisa ser curioso, estar pronto para olhar para dentro de você com curiosidade, para saber quais partes estão aí vivendo a vida delas como se fosse você. O importante é você ter consciência de que você é você e as partes são as partes. Você não é o que você faz. Você não é aquilo que você está pensando. Você não é a sua parte. Você não é a parte. Quando nós estamos unidos à nossa parte, nós somos completamente absorvidos por ela. A gente entra no automático e a gente não percebe e não consegue parar o que nós estamos fazendo. Ela entra, agita o nosso subconsciente, age como se fôssemos nós e faz o que tem de fazer. Nesse momento, nós somos completamente absorvidos por ela. Nós somos as partes. Naquele momento, a gente acha que é elas. A gente age como se fôssemos elas. Nós sentimos e pensamos e acreditamos como a parte o faz. e agimos como ela o faz. À medida que começamos a separar da parte, o eu central, o nosso eu observador, começa a olhar para a parte e vai se separando dela. Quando nós nos separamos da parte, o que vai acontecer? À medida que você começa a ficar mais côncio de quem está agindo, reagindo àquela situação, não é o seu eu central, quem você é, mas é a sua parte, um mecanismo de defesa, ou o que nós chamamos de protetor, de protetores, você vai começar a perceber que o seu eu central, o seu eu observador, começa a emergir, ele começa a tomar conta da situação. E esse eu central, o eu com letra maiúscula, é a nossa experiência central, é a nossa essência. Todos nós temos um eu central. Todos nós temos o eu central. E esse eu central tem qualidades. Quais são as qualidades do eu central? As qualidades do eu central, que o próprio Jung, o psicanalista Jung, chamou de mente de Cristo, Os oito Cs estavam e estão presentes na vida de Jesus São os oito Cs A calma, curiosidade, segurança A confiança, a coragem, clareza de mente A criatividade, conectividade Está conectado com as demais pessoas Conectado com as coisas ao seu redor Com tudo que vive E a compaixão Então quando o nosso eu central, que é o nosso eu maduro Quando nós estamos amadurecidos psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente Nós vamos ter esses oito Cs aí como parte do nosso eu central Então vai ser difícil você ser abalado por qualquer coisa Ao se separar da parte E se tornar atento e curioso O seu eu central, fazendo isso, o seu eu central começa a emergir E mais e mais ele vai assumindo o controle da sua consciência E nós vamos ver realmente quem eu sou Do que aquilo que eu faço Quando é a parte agindo No meu lugar A medida que reconhecemos e nos separamos de partes reativas As partes reativas podem ser Um juiz Quando a gente entra e fica julgando os outros É uma parte reativa Raiva Raiva é uma parte reativa Raiva é uma parte reativa O medo é uma parte reativa Quando nós nos separamos E tomamos o atento da nossa consciência Nós separamos essas partes E temos curiosidade em relação a elas Curiosidade para saber como que elas estão agindo Dentro do nosso sistema psíquico E pondo pressão em nós para agirmos E comportarmos de maneira que nós não queremos comportar De maneira que nós não queremos agir Quando nós passamos por esse processo de conhecer nossos falsos eus E identificar essas vozes Dentro da nossa cabeça Dentro da nossa vida Vivendo como se fôssemos nós Essas falsas personalidades Ou falsos eus Nós vamos experimentar Uma libertação tremenda Nós vamos experimentar a libertação A nível de personalidade Nós vamos experimentar Essas partes protetoras Nada mais são Do que demônios da personalidade São espíritos malignos Que entram na nossa vida Através de traumas emocionais Toda trauma emocional Toda situação ruim na nossa infância Ou mesmo na vida adulta Abriu um espaço Um vácuo No nosso sistema psíquico E essas partes Esses mecanismos de defesa Entraram para dentro Do nosso sistema psíquico E quando a gente se vê ameaçado Ou numa situação Em que a gente está em perigo Quem responde à situação Vai ser essa subpersonalidade Essas partes Protetores Eu chamo isso aí Espíritos malignos Elas põem pressão na gente Para pecar Então nós vamos estar totalmente Libertos Desse espíritos De personalidade Uma vez curados emocionalmente Uma vez que nós estamos curados emocionalmente O que nós vamos experimentar Então através deste processo De terapia e coaching Você vai experimentar na sua vida Um crescimento espiritual Crescimento emocional Você vai lidar E arrancar de dentro de você De uma vez por todas Crenças limitantes Relacionadas a traumas da infância E você vai experimentar Uma libertação tremenda E uma transformação O seu verdadeiro eu Você Quem você realmente é Vai ser trazido Para fora de você Você vai ter um encontro real Com o teu verdadeiro eu Com quem você é E tudo isso Graças ao poder do Espírito Santo E de Jesus atuando Nas nossas vidas E através de ensinos Uns ungidos E de um ministério Dedicado A cura emocional E libertação Fica com Deus E se inscrevam Nos nossos canais Do Youtube Se você estiver assistindo Do Youtube E se inscrevam E se inscrevam Obrigado.